Olá, pessoal do canal PQ, bem-vindos a mais um programa Psicanálise. O programa onde a gente analisa um livro, um game, um filme ou uma canção. Aprende com o personagem e transmitindo a educação. E hoje nós temos aqui um livro que a gente inclusive já fez um unboxing dele, que é do David E. Zimmerman, não confundir com o outro David Zimmerman, que morreu com 81 anos em 98, porque esse aqui morreu em 2014. Isso. E aí eu já trouxe esse livro, nem me recordo exatamente em qual unboxing, qual foi, algum filme que eu acho que a gente avaliou, faz acho que uns dois meses. E aí eu falei que eu ia fazer uma resenha dele e aí eu acabei de ler. Eu costumo ler muitas coisas ao mesmo tempo e aí demora para acabar. Mas enfim, acabei. E aí a gente vai fazer aqui uma pequena resenha sobre esse livro, se vale a pena ou não, por que eu indicaria esse livro para você ou não. Lembrando que Zimmerman também teve outros livros que valem a pena dar uma olhada, se você estuda o tema ou se você pretende se tornar um psiquiatra, que é Bion da Teoria Prática, Bion era um psicanalista, que o Mikael fala muito sobre ele aqui. Fundamentos psicanalíticos, ou seja, a base da psicanálise, e vocabulário contemporâneo da psicanálise. Essa obra, que é Os Quatro Vínculos, do David Zimmerman, que foi um grande psiquiatra, canalista do Rio Grande do Sul, ela foi lançada em 2010 e o Zimmerman acabou falecendo em 2014. Então só temos essa edição. O que ele vai trazer? Ele traz aqui no subtítulo amor, ódio, conhecimento e reconhecimento. E aí mais importante, na psicanálise e em nossas vidas. E acho que já dá para ter uma ideia, pelo título, sobre o que ele vai falar. E é exatamente sobre isso. Ele vai dividir o livro em quatro partes, quatro grandes capítulos. Um que vai falar sobre o vínculo do amor, um sobre o vínculo do ódio, um sobre o vínculo do conhecimento e um sobre o vínculo do reconhecimento, que é o último. Os três primeiros vínculos, que é o amor, o ódio e o conhecimento, são, para quem conhece a obra de Wilfred Bion, é claramente uma inspiração, uma clara inspiração na obra do Bion. Então é o mais L, o menos L, que é o mais amor, menos amor, mais love, menos love, o mais H, menos H, que é o mais ódio, mais hate, menos hate, menos ódio, e o mais K, menos K, que é o mais conhecimento, knowledge, menos conhecimento, knowledge. E aí vem o Timerman e cria, baseado na experiência, na vivência psicanalítica dele, como grande psicanalista, analista de data, que foi o vínculo do reconhecimento, né? Que ele chama de mais R, menos R. E aí por que essa história de mais amor, menos amor? E aí já entrando um pouquinho sobre o que o livro vai falar. A gente tem uma tendência a colocar o amor e o ódio, por exemplo, como sentimentos opostos, né? Como se o oposto do amor fosse o ódio. E o oposto do ódio fosse o amor. Mas aí vem Bion, né? E esse é um dos aspectos que eu gosto muito na obra de Bion, na teoria bioniana. E ele vem falar que não, que na verdade, temos o amor e o oposto do mais amor, que é o amor, que a gente tem essa coisa boa do amor, seria o menos amor. Porque haveria um jeito de uma espécie do amor resultar em aspectos negativos. E aí é essa diferencial, né? Essa perspectiva, esse ponto de vista interessante que vai caracterizar boa parte da teoria bioniana, né? Então, por quê? A gente pode ter o amor, o mais amor, que é aquele amor que constrói, o amor que desenvolve, o amor que acalenta, que contém, né? O amor, aquele amor da mãe suficientemente boa. E a gente pode ter o menos amor, que é aquele amor que, por tão intenso e algo desfuncional, ele acaba, na verdade, sufocando, né? Então é, por exemplo, um caso de uma mãe que é muito, muito angustiada, ansiosa e preocupada com o que pode, com os terrores que ela tem basado na experiência da vida dela em relação ao que pode acontecer com o seu filho e por causa disso acaba protegendo ele demais. Então esse excesso desse cuidado, desse amor de evitar que esse filho, essa criança entre em contato com a realidade, né? Com os aspectos positivos e negativos, mas que são construtivos da realidade acabaria resultando em consequências negativas para essa criança. E, portanto, esse vínculo que se estabelece entre essa mãe e essa criança seria de menos amor e não de ódio, né? E outra... O ódio vira ódio. Mas é a mesma coisa em relação ao ódio, assim. A gente tende a pensar que ódio é sempre menos ódio, né? Sempre negativo. Mas não. O sentimento de ódio, ele também pode ser visto, a priori, esse vínculo de ódio que se estabelece entre duas pessoas como algo construtivo. Porque o ódio vem com muita energia, muita vontade de fazer alguma coisa, né? De colocar aquilo. Mas você pode transformar esse sentimento, a priori, destrutivo, em algo construtivo. Então, seria essa outra vertente do mais... Seria um mais ódio, não menos ódio. E é a mesma coisa para mais conhecimento e menos conhecimento. Por vezes, a gente está tentando se aproximar... O conhecimento pode ser muito importante, mas há uma forma de você ter um falso conhecimento. Conhecimento, na verdade, que vai ser deturpado e te levar para consequências negativas, fake news e blá, blá, blá. E aí, essa é a versão menos cá. E aí, o Bion traz isso. As nossas relações, elas são basicamente... A relação que eu estabeleço com as outras pessoas marcadas por esses vínculos básicos. Mais amor, menos amor. Mais ódio, menos ódio. Mais conhecimento, menos conhecimento. E aí, vem Timmerman e fala do mais reconhecimento, menos reconhecimento. Que eu vou até ler um pedacinho aqui para a gente entender a importância desse vínculo do reconhecimento, inclusive na prática psicanalística. Quando você vai lá no seu terapeuta e fica se perguntando... Por que será que a conversa que eu faço com o meu terapeuta semanal me ajuda? Qual que é o racional por trás disso? Qual que é o mecanismo que faz com que eu melhore? Reconhecimento. Mas antes de entrar nisso... Então, só finalizando. Então, eu acho que é uma edição que tem um quê de informal, mas você percebe que foi talvez uma coisa meio às pressas, assim, sabe? Que merecia uma segunda revisão e uma segunda edição... Aí ele foi publicado quando? Uma controlada. Em 2010. De morrer em 2014. Em 2014. Então, mas enfim... Mas eu acho que apesar disso, vale muito a pena ler. principalmente para quem não é da área e gostaria de começar a se aprofundar um pouquinho nesses conceitos, em saber o que é psicanálise, o que está por baixo dessa teoria e ao mesmo tempo tentar aplicar isso no nosso dia a dia e entender um pouco mais os vínculos que você estabelece com as pessoas com quem você vive. É quase uma Bíblia contemporânea. Eu acho que vale a pena, né? Se você tiver interesse, portanto, em indicar... Zero a dez. Qual é? O quão vale a pena? Acho que daria um oito. Acho que um oito para você ler. Então, portanto, recomendo. Então, se você está precisando aí de uma indicação, acho que vale a pena. Eu vou pontuar aqui com o Tales duas questões, né? Uma que eu vou trazer aqui já perto do finalzinho do livro, que é o do reconhecimento, que é quando o vínculo do reconhecimento, portanto, esse vínculo que o Timberman criou, definiu, né? Que é o reconhecimento do outro. E aí, o que ele coloca aqui? No início da vida, basicamente, o bebê, ele não tem consciência de si. Isso é uma coisa interessante. A gente nasce, mas a gente meio que esquece. Não dá tanta importância o que aconteceu quando a gente era bem criancinha. Mas quando a gente nasce, ter uma criancinha de alguns meses, a gente não tem essa sensação de eu me chamo, Mikael, a pessoa que está na minha frente é uma outra pessoa e é a minha mãe. E existem outras pessoas que são as vezes... Não. Eu me sinto um todo, uma mistura em tudo. E aí, faz parte do desenvolvimento da vida e da criança, nos primeiros meses, nos primeiros anos de desenvolvimento, que ela vai começando a reconhecer que ela é um ser individualizado, separado dos demais, que a mãe não faz... A mãe não é uma extensão dela e, portanto, ela não governa as vontades da mãe. A mãe não existe apenas para satisfazer as suas necessidades. Ela é um ser individual também, com suas vontades, seus sonhos, que, eventualmente, não vão corresponder aos meus... Com a sua história, com a sua passada. Exatamente. Que vai ter os seus pontos positivos, as suas qualidades, eventualmente, as suas dificuldades de relacionamento. E aí, um ponto que ele coloca aqui, depois, continuando, na importância do reconhecimento na formação do sentimento de identidade, que ele coloca assim. A priori, então, a gente vai ter... A criancinha vai ter... O bebezinho vai ter essa impressão de que tudo que está ao redor dele é uma parte dele mesmo, que ele é tudo, que ele é poderosíssimo, que ele é... Simplesmente, não existe uma diferenciação dele com a mãe. Com o tempo, a gente espera que o bebê perceba que eles, meus pais, não são eu, porém, eles são da minha posse. Então, um primeiro movimento, ao se reconhecer a diferenciação, é que o outro que existe é diferente de mim, é diferente de mim, porém, ele é meu, ele está subordinado a mim. Como Freud dizia, sua majestade, o bebê. O bebê, ele começa a se sentir, antes não mais um deus, que era tudo, agora uma majestade, um rei, que está sobre os demais. E faz parte, passar dessa fase, e então ir para a fase em que, agora, eu... Isso eu acho muito bonito, eu reconheço que meus pais não são um mero prolongamento de mim, tampouco são uma posse minha. E agora que eu vejo meus pais como sendo pessoas separadas e diferentes de mim, pela admiração que eu tenho por eles, eu quero e vou poder ser igual a eles. E aí, por uma questão de admiração. E é claro, eu acho que faz parte também de se desenvolver um pouquinho mais além disso, e identificar que os seus pais vão ter, eventualmente, não vão ser incríveis em todos os aspectos, e também faz parte ainda, inclusive um passo adicional de você reconhecer nos seus pais as fragilidades que eles têm como pessoas, como indivíduos, e não como seres perfeitos. São admiráveis? Tem pontos admiráveis que têm que ser admirados e reproduzidos, e que entram na nossa psique como exemplo? Sim, mas também são seres com limitações, né? Passíveis de falha. Exato, e aí eu acho que é um passo a mais nesse processo de reconhecimento. A gente já falou várias vezes aqui no canal sobre as dificuldades que o futuro adulto, o adolescente vai ter caso ele não se desenvolva, não ultrapasse essas fases. Então, se ele ficar, por alguma razão, por exemplo, um trauma muito grande na infância, uma negligência, ele ficar, ele parar o desenvolvimento psicológico dele, ele pode continuar com uma percepção da realidade alterada. alterada não, mais típica desses momentos iniciais do desenvolvimento. E isso, obviamente, vai causar uma série de problemas, né? Porque se você viver a sua vida de adulto achando que você é sua majestade, o bebê, imagina os problemas que isso pode causar para você e para as pessoas ao seu redor, e aí lembrando um pouco dos transtornos de personalidade narcisista, do qual a gente já falou aqui em alguns vídeos. Uhul! Vamos lá! Por fim, alguns pontos que ele considera como as características de um amor saudável ou sadio. Então, vamos lá! E aí ele enumera 12 pontos. E aí eu estou trazendo essas características, esses alguns pontos do livro, só para você ter uma ideia mais ou menos do que você vai encontrar na obra e se isso faz algum sentido para você ou não. E aí ele traz esses 12 pontos. Vamos lá! Tem ponto 1, presença de um recíproco sentimento de admiração. Então, é importante que eu admire a pessoa com quem eu estou e a pessoa com quem eu estou me admire. Vamos lá! por isso que eu acho que é importante nunca parar no tempo. Às vezes, quando você conhece uma pessoa, você de repente faz do Circo de Soler. Aí a pessoa vai ver uma peça lá no Circo de Soler e você está lá fazendo aquele negócio naqueles panos gigantes lá que fica no ar. E aí quando você conhece a pessoa, você casa e fala agora que eu já casei, não tenho mais tempo, não vou mais fazer parte do Circo de Soler. E aí o que eu fazia a pessoa te admirar era que você é encantadora. Aí acaba a admiração. Aí acaba isso. E você fica cobrando que a pessoa, ah, mas eu não gosto mais de mim, mas você deixou de gostar de si, fazer coisas que você gostava. Portanto, defende também de uma constante, um constante empenho. Ah, e a busca por novas experiências sempre. Não é porque você casou que as experiências têm que ser descobertas todas em conjunto. Acho que a coisa mais legal é quando você assiste um seriado longe do seu esposo, longe do seu namorado e depois apresenta ele para ele. Olha só, assistiu uma série nova, poxa, que legal, olha, eu ouvi uma música nova, nossa, que legal, olha, tem um filme que está passando no cinema. As pessoas continuam contribuindo umas com as outras a despeito de, não são um só, né? Essa história das duas metades que se juntam e a partir daí vão funcionar como uma coisa só. Enfim, todo mundo é sol e planta ao mesmo tempo na relação. Então você tem que levar luz, levar alimento, mas também se nutrir. da luz do outro. Bom, dois, igualmente um mútuo sentimento de empatia e de continência. Que continência? Eu não sei. Continência, isso é uma característica que o psicoterapeuta tem que ter muito, uma continência suficientemente boa, vamos dizer assim, que é a capacidade de você, é como se você fosse um recipiente, tipo um copo e nesse copo você tem uma capacidade de guardar as angústias do outro. Então você tem que ter uma capacidade de conter dentro de você as angústias do outro, as ansiedades do outro, o momento de tristeza e sofrimento do outro. Se a gente não tiver continência nenhuma e o psicoterapeuta tem que ter muita continência para lidar com as angústias, as ansiedades que a pessoa que está sendo analisada vai levar na sessão, se a gente não tiver continência nenhuma, quando a pessoa nos traz um momento de angústia ou ela está angustiada, sofrendo, a gente vai reagir mal, a gente pode ter raiva, ódio, a gente pode se afastar, a gente não vai dar conta. Então, uma certa quantidade, uma certa capacidade de continência é importante. E no relacionamento psicoanalítico é fundamental. E a empatia nem se fala, né? Concordo. Uma boa capacidade de escuta, que é diferente de uma mera ação de ouvir. Uma coisa é você ter um casal que fica lá o outro falando e o outro... Porque quando você escuta, você contribui. Você consegue contribuir de fato. Isso tem muito a ver com a autoestima. Quando a pessoa sente que ela não pode ajudar a outra, ela costuma não ter paciência para ouvir. E aí, quanto mais elevado a sua autoestima, mais você acredita ter capacidade para ajudar o outro nas angústias e problemas da vida dele. Uma disponibilidade para os momentos bons e para os maus. Acho que tem a ver um pouco com esse anterior também, né? Porque a gente promete as coisas na igreja lá, né? Ah, a saúde na doença e quando eu estou doente é a pena boa. As coisas vão se somando, né? Uma atração física que incentive uma regularidade prazerosa do gozo sexual. E isso é um negócio muito importante que às vezes tem todo um tabu por trás disso, mas é fundamental. Se é um amor sem sexo, para mim, é uma amizade. Sim. Então, há uma necessidade de que haja um investimento também, não só nas outras características, mas também na vida erótica do casal. O psiquiatra de Kovács, ele fala uma coisa numa entrevista que ele deu pro Abujanra que eu achei super interessante, que é a importância de você, o incrível que é você ter um relacionamento, a dificuldade, na verdade, que é você manter com todo um carinho e um cuidado com a pessoa com quem você está, o seu esposo, sua esposa, e ao mesmo tempo manter uma vida erótica junto. Então, isso é uma arte fazer isso, é uma arte que tem que ser trabalhada, então tem que ser investir, tem que se investir nisso, não é algo que a gente vai deixar que aconteça simplesmente para acontecer, caso contrário, você vai cair numa rotina e a parte erótica pode acabar se dissipando. Tá bom? A construção conjunta de projetos de crescimento, prazer e lazeres que englobem todas as pessoas da família. Família seria o quê? Pai, mãe? Acho que todo mundo, né? Então, de que você integre tudo. Interessante. Um companheirismo entre o casal em que cada um conheça seus direitos e deveres, seus alcances, mas também os respectivos limites e as limitações de cada um, numa equitativa distribuição de papéis e afazeres. Super. Agora concordo plenamente também. Limpar o quintal. Outro ponto importante é o que a relação sexual não se transforme num ato puramente mecânico em que cada um busca o seu gozo. Antes disso, o amor sadio repousa no prazer que cada um tem em propiciar prazer ao outro. Aquela ideia de você querer fazer uma massagem, carinho no outro, não só você sentir o prazer. Você tá fazendo a massagem no seu esposo e na sua esposa? Pelo menos uma vez por semana? Uma vez por semana. Uma vez faz uma, uma vez faz outra? Vamos ver isso, hein? Acho que a gente pode pegar esses pontos e colocar na parede assim, semanalmente o casal sentar e discutir, sabe? Pra ver o que tem que melhorar, o que não, o que tem que investir mais, o que não tem. Nove, um reconhecimento de que sempre existem inevitáveis diferenças entre um e outro e que é inútil que ambos fiquem porfiando para provar quem tem razão, a posse da verdade. Antes disso, no lugar de buscar quem está certo ou errado, o foco importante seria reconhecer as pequenas diferenças que promovem uma distinta visualização de um mesmo fato. Fundamental, que é aquela questão, a partir de agora vocês são um só, dois se tornaram um, tá, é bonito, mas na prática não, ninguém é metade metade esperando o outro e a importância de reconhecer, e aí é o vínculo do reconhecimento, reconhecer que dentro de uma relação eu sou eu e o outro é o outro é fundamental. A individualidade, as características próprias de cada um tem que se manter. É isso que vai causar riqueza que vai levar a construção de coisas novas, senão vira uma mesmice, né, vira uma coisa só. Senão vira uma mesmice, eu concordo. Tem uma música do Kine, K-E-A-N-E, só letrando, que fala assim, eu não entendo as coisas como você, mas eu entendo. Um ponto fundamental para caracterizar o amor sadio é a presença permanente no casal e em toda a família de um clima de total confiança entre todos. Eu acho que confiança para mim é uma palavra que é fundamental no relacionamento. Se você não confia no outro, não existe cumplicidade, eu acho que não existe amor, não existe projeção, projeção não, projetos, não existem sonhos, não existem planos, não existem propósitos. É, se você não confia, né, e aí gera toda aquela questão do ciúme patológico e tal. Isso só se consegue se existir uma transparência nas condutas, juntamente com o amor às verdades. E aí, por que será que está nesse número décimo primeiro aqui, amor às verdades? esquecendo que eu falo sempre da importância de amar com verdade, porque é a influência de Bill nessas características do amor saudável para o Zimmermann, né? Então, claramente, amor sem verdade é paixão, verdade sem amor é crueldade. Então, tem que ter verdade para que aquele sentimento de que você quer estar com o outro não seja apenas uma paixão, mas sim uma relação de amor com verdade, enxergar realmente o outro, gostar do outro, não apenas um reflexo de você ver esse mundo. E por fim, décimo segundo para acabar. Décimo segundo, dentre todo esse amplo painel de inúmeras modalidades de buscar o amor, o objeto de amor, amar e ser amado, talvez o mais importante seja uma reflexão que está contida na profunda frase que o literato norte-americano Norman Mailer nos legou, ou seja, deixou como legado. Vamos lá, o que ele deixou para a gente? Um dia vai estar meu nome aqui, tal, ele usou que alguém vai estar lendo meu legado. É, não sei que eu... Norman, tem várias, vários legados. Norman, vamos lá. As pessoas, em sua maioria, ficam procurando o amor como solução para todos os seus problemas. Você faz isso? Quando, na verdade, o amor é a recompensa por você ter resolvido os seus problemas. Depois dessa, eu acredito que não tem mais nada a ser dito. Ou seja, você fica procurando uma pessoa para resolver os seus problemas e você não resolve os seus e você acha que ninguém vai querer resolver os seus? Ah, porque tudo na minha vida vai virar uma maravilha quando eu encontrar o meu príncipe ou a minha princesa encantada. Nesse dia, acabou. Claro que não, né? É quando você estiver bem consigo mesmo, quando você estiver sem essa loucura de achar que isso vai acontecer, nesse mundo mágico encantado com de fadas, é que você, de fato, vai ter a recompensa de construir algo importante, saudável, sadio, incrível com outra pessoa. Fim! Os Quatro Vínculos, David Zimmerman, super recomendo. Se você leu ou se você vai ler, depois você coloca o seu comentário aí. achei interessante. Se tiver alguma... Não leria, mas achei interessante. Se você tiver uma recomendação, uma recomendação de livro, sugiro que escreve aí embaixo também para a gente que tenha alguma coisa a ver com psiquiatria, psicanálise, terapia, psicologia, saúde mental como um todo, escreve aí embaixo e a gente vai conversando e a gente pode fazer uma análise também. Tá bem? Então aqui, vamos ficando por aqui. A gente espera que você tenha gostado desse primeiro livro de literário, de análise literária. A gente vai fazer vários agora porque faz tempo que eu não leio, eu estou com saudade, eu lia dois livros por mês, estou lendo um por trimestre e agora a gente vai voltar a ler e fazer análise de livro. A gente espera que vocês tenham gostado, a gente vai ficando por aqui. Uma ótima noite, uma ótima madrugada, uma ótima semana para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.